Toca demais, ó? Tell me where the freaks at! Não tô graçando a nossa pazar! Aqueça! Vamos pra fora, aqueça! O que é isso? O Thanos não se despertou, nunca se despertou. Oh, oh, oh! Não! E depois, ele vai para 10 segundos. Isso! E depois... Não! It's my heart, it's my soul, Dotina galaxy aglou Coupe-coupe-coupe-cupdicipe Coupe-coupe-coupe-coupe-coupe-coupe-oh-opdicipe I am so happy cos I'm a gummy Bear Gummy Bear Gum- Men Official Okie duke, tacky me scattering by a double eye folk AHAHAHAHAHA AHAHAHAHAHA E a bena hookup PICU Do you hear the water on the rock you love? Why do you believe you can? There will be a bit that there will be as we ride in dirty I know that you're riding dirty! I know that you're riding dirty! Fly away in my space pocket You know that put money in my pocket Wow do you feel that wind? Hi I'm Yogi Okidoki and this is my farm Cogodoodly doodly doo Fuck I feel fantastic Hey 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 Man it's on Mo Layers bread wishh a circus fun to eat so you crinkle on down to the doOR Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A comunidade é descanso Queça Queça a Sousa da Cidade Queça a Sousa da Cidade Queça, 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 queça O que você está falando Queça em Sousa O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?